Fala com o Matheus, seja muito bem-vindo, já chega destruindo o like, que nesse vídeo a gente vai falar sobre solidão nos estudos, solidão na sua preparação. Por quê? Porque eu percebo, conversando com o pessoal através do Instagram, com os meus próprios alunos também, e eu lembro muito bem na época em que eu estava me preparando para o concurso TSP-SEX, que uma parada que pegava, uma parada que pega muito forte a nós que estamos nos preparando para um concurso, e na verdade isso vai para qualquer coisa na nossa vida, é a questão da solidão. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O caminho do sucesso é um caminho solitário, em qualquer área da sua vida, em qualquer coisa que você vai construir. Por pelo menos algum período da sua vida você vai se encontrar sozinho. E quando eu falo sozinho, isso quer dizer que muitas vezes as pessoas que você esperava que te apoiassem, elas não vão te apoiar. Por exemplo, pais. Eu tenho muitos, mas muitos, muitos alunos, muitas pessoas que me acompanham, que falam que esperavam que os seus pais os apoiassem, mas os pais não apoiam, e isso faz com que eles fiquem tristes e tudo mais. E aí que está. Muitas vezes existem vários motivos que podem fazer isso acontecer. Existem vários fatores que podem fazer alguém não te apoiar. Eu diria que o fator mais comum é o fato da pessoa, das outras pessoas, não compreenderem aquilo que você está fazendo. Então isso é natural, é normal. Até o momento em que o sucesso fala por você, a maioria das pessoas não vai te entender. E isso serve para qualquer coisa na sua vida. Normalmente você vai começar um projeto, você vai tentar explicar para as pessoas, as pessoas não vão te entender, não vão compreender, não vão pegar a sua visão, não vão acreditar em você muitas vezes. E aí somente com o passar do tempo é que as pessoas vão começar a acreditar em você, cara. Isso serve para você aí que está se preparando para fazer concurso público também. Muitas vezes ninguém vai acreditar em você. Por quê? Porque você foi um péssimo aluno, porque você nunca quis nada com a vida, porque você era um cara que até um mês atrás não tinha futuro nenhum, não pensava em fazer nada de grande, não pensava em passar em nada, não pensava em estudar. E aí de repente você decide começar a estudar, você decide começar a ser uma pessoa séria, você decide colocar objetivos, você decide colocar uma rotina na sua vida, você decide ter disciplina na sua vida. Então não é de uma hora para outra que as pessoas vão confiar e vão acreditar em você. Então demora um tempo até o seu sucesso começar a falar por você. Então é uma jornada solitária. Você está se preparando aí para um concurso, você é jovem, você muitas vezes está morando aí na casa dos seus pais, é sustentado pelos seus pais, você tem que conviver muitas vezes com problemas familiares, com problemas que você não pode ainda resolver. Por exemplo, quando eu estava me preparando para a SPSEX, um problema que eu queria mas não podia resolver era o problema, a questão financeira da minha família. Então minha família passando por muitas dificuldades, minha mãe sozinha sustentando a casa. Então isso era algo que me abalava, isso era algo que me motivava, eu podia usar essa dor contra mim, mas eu utilizei ela a favor do meu sonho, que era passar na SPSEX. Como que eu fiz isso? Eu pensava nisso, eu focava nisso e isso me motivava a continuar estudando. Eu poderia ter começado a roubar, eu poderia ter começado a traficar droga, eu poderia ter procurado um caminho mais fácil na minha vida, mas não, eu usei essa dor da minha família que eu não podia consertar naquele momento para me motivar a estudar. Então é solitário, cara, é solitário. Eu entendo, eu entendo isso. O que você tem que fazer? Tenta se conectar com algumas pessoas que têm o mesmo objetivo que você, usa a internet a seu favor, tá? Então nossos alunos, por exemplo, nós temos a nossa comunidade, nós temos os nossos grupos, nós temos nossas reuniões semanais, onde nós conversamos sobre assuntos militares. Então a gente procura criar um sentimento de pertencimento, de família, de comunidade, isso ajuda bastante, tá? Então procura fazer esse tipo de coisa, tá? Procura se unir a pessoas que têm o mesmo objetivo que você, com o tempo, com o tempo, as pessoas da sua família, os seus conhecidos, o seu namorado, a sua namorada, vão entender ou vão passar a te apoiar. E se não passarem a te apoiar, cara, infelizmente isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer na sua vida. Infelizmente nem todo mundo vai te apoiar e entenda logo isso e aceite logo isso desde já. Nem sempre você vai conseguir mostrar pra uma pessoa o que você tá fazendo, ter futuro pra você, pra ela, enfim, tá? Então solidão durante a sua preparação. Normal, você vai ter que aprender a lidar com isso durante a sua vida, mas você não vai morrer por causa disso aí não, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo que praticamente todo mundo passa por isso, eu te entendo, eu passo por isso muitas vezes, quando eu tenho uma ideia mirabolante na minha cabeça de algo novo pra fazer e eu tento explicar pras pessoas e ninguém me entende. E aí eu já tenho talvez um pouquinho mais de experiência que você e talvez eu lide com isso de uma forma um pouquinho menos traumática, né? Mas fica tranquilo, tá? Solidão durante a sua preparação é algo que você vai ter que encarar, tá? E vai te engrandecer, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fera Missão, curte aí, deixe os seus comentários aqui, deixe as suas perguntas, que eu sempre uso essas perguntas pra fazer novos vídeos pra vocês. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, Thiago Henrique Underline Elite 1000. Fera Missão, um abraço pra todos vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, compartilhar e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.